Que é essa menina de vermelho, passou de robô, todo mundo quis ver Ela, que mexeu com o menor, ouviu o alto Foga de camaro, tem grife, mas cara, roubou nem se fala Me apaixonou, uou, uou, uou Mas calma aí, não tô pra ela, tá Ótipo, paça, bigode, trote, é o que elas quer dar Chama a morena pra bate, ela é o destaque Tipo o baile, tudo é para moreno Do cabelo liso, não sou envolvido Só tô aqui pra me apresentar e depois te levar Balo, chave, conversível, sei que cê quer isso Eu mesmo, que tá botando couro pra chorar Balo, cangão, não sei, história, todos nós em pessoa Controver a menina que você não post, 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 post Pava, vai ser feio Sufocando, zé, prova, vai ser feio Essa menina de vermelho, pastor de roupa, todo mundo quis ver Ela, que mexeu com o menor, ouviu o alto Essa menina de vermelho, pastor de roupa, todo mundo quis ver Ela, que mexeu com o menor, ouviu o alto Fogar de camara, não tem grife, mas cara roubou nem se fala Me apaixonou Na cama aí não tô pra relaxar Tipo os pais, a bigode, o brote é o que elas quer dar Chama a morena pra bate, ela é o destaque Tipo o baile, tudo é para moreno Do cabelo liso, não sou envolvido Só tô aqui pra me apresentar e depois te levar Balo, chave, conversível, sei que cê quer isso Quem é essa menina de vermelho, pastor de roupa, todo mundo quis ver Ela, que mexeu com o menor, ouviu o alto Ela, que mexeu com o menor, ouviu o alto Quem é essa menina de vermelho, pastor de roupa, todo mundo quis ver Ela, que mexeu com o menor, ouviu o alto